Bom dia a todos. É um grande prazer estarmos com vocês aqui na manhã de hoje. Nós estávamos participando de uma aula de genética, onde o professor discorria a respeito da evolução das espécies. E ele dizia a respeito da teoria de Darwin, do desenvolvimento humano, do crescimento, quando um grupo de alunos se levantou. E um deles tomou a palavra, eram sete mais ou menos, tomou a palavra e disse o seguinte. Em protesto ao que aqui está sendo dito, nós vamos nos retirar. Porque a Bíblia afirma que o homem veio de Adão e Eva. Esta teoria de que o homem se desenvolveu a partir dos antropóides é uma blasfêmia. E como nós somos crentes, nós vamos nos retirar. E saíram de sala. Foi um impacto, porque era uma faculdade tradicional e todo mundo parou para ver o que o professor ia fazer. Possivelmente ele já tenha vivido essa experiência, porque ele continuou a aula como se nada tivesse acontecido. E todos os alunos ficaram esperando o sinal do intervalo para comentar a respeito o que fariam com esses alunos. Será que seriam expulsos? Seriam suspensos? O que iam fazer com eles? Como é que seria? E apesar do professor continuar como se nada tivesse acontecido, os alunos ficaram muito agitados. Quando finalmente a aula terminou e todo mundo foi para o intervalo, começou um grande sussurrar. E aí, já sabem o que vai acontecer? Eles serão expulsos? Não. Podem ficar sem assistir a aula? É assim? Qualquer um pode fazer o que quiser? E a discussão seguia nesse nível, quando um rapaz tomou a palavra e disse É isso que dá deixar essa gente frequentar uma universidade. Eles não têm condições. São pessoas limitadas intelectualmente. E é isso que acontece. Gente religiosa é incapaz de desenvolver um raciocínio racional que permita o desenvolvimento da ciência. Deviam ser proibidos. Deveria ser um quesito que eliminava todos eles. Se vir essas coisas que eles inventam, que acreditam, você não pode entrar numa faculdade de medicina com esse tipo de crença. O que é que vai acontecer? Aqui só devia entrar cientista. E os únicos cientistas têm que ser ateus. Disseram, olha, eu acho que você está sendo tão radical quanto aqueles que se retiraram da aula. E eu acho que você está exagerando. Existem pessoas religiosas, e isso tem vários cientistas, que permanecem senhores da sua capacidade de raciocínio, inclusive muito acima da média. Disseram, não, isso é bobagem. Não tem jeito. Você não pode ter um pensamento racional ao mesmo tempo e acreditar essa coisa de Jesus Cristo, de milagre. Disseram, olha, não é uma questão de crer. Jesus Cristo é um personagem histórico. É um fato. Então, não há uma questão de você acreditar ou não. Ai, não me diga que você acredita nisso. Jesus foi inventado pela igreja para dominar o pessoal. A igreja é o ópio do povo. O objetivo disso é fazer com que as pessoas aceitem a dominação. Olha, eu acho que você está exagerando. Todo tipo de exagero, para que lado for, chama-se radicalismo. E o radicalismo é tão irracional quanto o fundamentalismo. E ele continuou e muitas pessoas começaram a apoiar. Não, realmente tem razão. Já pensou? E transforma de sangue, aí começa a superstição, e aí acaba. O que se aprende aqui? Disseram, olha, concordo que o comportamento foi descortês. Concordo que eles não deveriam se comportar dessa maneira. Deveriam guardar para si as suas diferenças e não ofender o professor na sala de aula. Porém, eu acho que a sua fala também demonstra excesso. Também demonstra uma certa irracionalidade. Porque você está generalizando todas as pessoas. Eu, particularmente, considero Jesus um personagem histórico. Considero sua colaboração com relação à humanidade indispensável para o desenvolvimento do ser humano. E o fato de algumas pessoas exagerarem, transformarem num ícone de violência, não é responsabilidade dele. Ele disse, eu não acredito nisso. Você acredita nessas coisas de milagre, de Jesus? Ele disse, particularmente sim. Não é questão de acreditar. São fatos. E com relação a determinados fenômenos paranormais, são fatos também. Não é uma questão de milagre. Antigamente, podia-se dizer, mas hoje, não acredito. Isso é uma bobagem. Qualquer um das presentes aqui sabe que isso é bobagem, não é? E todo mundo riu. Disseram, olha, não vou entrar nesse mérito. Respeito você, respeito o seu trabalho. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma aposta? Disseram, olha, já está fugindo da raia. Uma aposta simples. Eu quero que você me prove cientificamente uma frase de Jesus. Se você me provar, eu retiro tudo o que disse. Agora, se você não for capaz, você há de considerar que é uma invenção. Disseram, olha, eu acho que uma aposta não tem nada a ver. É uma coisa simples. Você não disse que ele existiu? Você não disse que ele era realmente especial? Que ele era... Olha, eu não falei absolutamente... Não, já está dizendo. Não tem coragem, então? Uma coisa simples. Você me prova cientificamente uma frase de Jesus e eu retiro tudo o que eu disse. Bom, do que se trata, então? Isso é simples. Se você me provar cientificamente a seguinte frase de Jesus, eu venho aqui e retiro e digo que Jesus realmente foi importante para a humanidade e que as coisas que ele disse ou que ele fez fazem algum sentido. Eu quero que você me prove cientificamente a seguinte frase de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Pois comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. Eu quero que você me prove cientificamente que 50 roubas com Jesus ficam mais leves. Bom, e tem um detalhe. Então, para mim, ciência é só a física, a matemática, a medicina. O resto é para ocupar o resto das pessoas. Então, se você me provar cientificamente essa frase de Jesus, eu venho aqui e retiro o que diz. E um grande número de pessoas, se eu ver mais de 90% daqueles presentes, concordaram, começaram a rir. Como eu tenho certeza que isso é impossível, eu lhe dou um mês. Eu lhe dou um mês. Vai me provar cientificamente isso. O que vocês acham? 50 roubas com Jesus ficam mais leves? Fica ou não fica? Fica ou não fica? Não estou sentindo firmeza. Fica ou não fica? Uma coisa é, muitas pessoas acham, não, isso foi uma linguagem retórica. É verdade, uma metáfora. É? É uma metáfora? É uma linguagem retórica? É? Então, ele veio aqui para falar bonito. Quando nós falamos a respeito, ontem, da lógica, a respeito do raciocínio lógico, nós temos uma série de informações do mundo espiritual e algumas entendem que raciocinar com lógica é eliminar uma série de coisas. Não, é verdade. Não, é verdade. Raciocinar com lógica é desenvolver um pensamento correto. Muito bem. No livro, A Caminho da Luz de Emmanuel, fala a respeito da preparação que a Terra teve para o advento do cristianismo, para a reencarnação de Jesus. Jesus esteve próximo à Terra em duas ocasiões. A primeira, com o surgimento da vida na Terra. Ele presidiu o processo de formação da vida, o desenvolvimento do DNA que permitiu que os seres vivos surgissem na Terra. E o segundo momento foi da sua reencarnação no desenvolvimento do cristianismo. E essa preparação para o seu retorno à órbita terrestre levou mil anos de intensa preparação com relação aos espíritos que estariam presentes durante a sua presença na Terra, nos povos, para que a mensagem fosse recebida. Então, o livro de A Caminho da Luz, que conta a história da civilização à luz do espiritismo, desenvolve o trabalho intenso realizado no mundo espiritual para preparar a reencarnação de Jesus. E dizia a respeito do espírito especial de que estamos falando. Alguém com uma autoridade acima de todos os outros, alguém responsável pelos processos que se desenvolvem no órbito terrestre, alguém que presidiu a formação do sistema solar. Então, uma pessoa com essas características, com essas possibilidades, reencarna para dizer palavras bonitas, metafóricas, com o simples significado de nos emocionar, Ele iria desperdiçar mil anos de preparação apenas para dizer algumas frases de efeito, exatamente como alguém que preparasse um discurso com um determinado efeito emocional. A lógica permite que a gente desenvolva esse tipo de raciocínio? Então, diante da descrição do significado de Jesus no mundo espiritual, do real significado, não os ícones religiosos que normalmente reconhecemos, podemos verificar que Jesus falou há muito pouco tempo. Então, de sua vida foram três anos de vida pública. Dentro da vida pública, ele fez apenas sete sermões. Sete sermões. Sete sermões que modificaram a história da humanidade entre antes e depois dele. As suas palavras tiveram um significado tão grande que afetaram e afetam até hoje. Nesse momento, nós estamos aqui por quê? Então, até hoje, nós estamos sobre a influência das palavras que ele disse. Até hoje, nós pautamos os nossos interesses com relação a se estamos a favor ou se estamos contra. De maneira que é impossível, pela lógica, que as suas palavras sejam apenas metáforas. Então, diante desse raciocínio, nós aceitamos uma aposta. Nós consideramos que Jesus, com certeza, não iria desperdiçar palavras para apenas um efeito luminoso ou característico. E aí, começamos a pesquisar a respeito. Será que dá para provar? Então, pela lógica, 50 arrobas com Jesus ficam mais leves. Qual a explicação? Então, pelas características de Jesus, ele disse a verdade. Não imaginamos que ele tenha vindo apenas para nos encantar. Imaginamos que as coisas que ele disse têm um significado e uma utilização para o ser humano em todas as épocas da humanidade. Então, o que é que significa? 50 arrobas ficam ou não ficam mais leves? Por quê? Qual a explicação? Podemos provar isso? Passou a primeira semana. E a gente perguntava para muita gente. Alguém tem uma ideia? Imaginem. Alguém tem uma sugestão? 50 arrobas ficam. Por quê, exatamente? E aí, não é psicologicamente? Não. Psicologicamente não serve. Não. Filosoficamente? Não. Também não serve. Não. É uma frase de... Ficam ou não ficam mais leves? Passou a segunda semana. E aí, nós vimos um fenômeno muito interessante. Nós estávamos andando e, de repente, um grupo de pessoas, olha, na minha igreja estamos rezando por você. Você vai ter uma inspiração. Deus vai lhe ajudar. Aí, um outro grupo de protestantes também, olha, nós juntamos lá, fazer uma corrente de oração em seu nome, para que você... E houve uma movimentação, porque a história correu, e houve uma divisão entre religiosos e ateus. E, com tanta prece, né? Não tem que vir uma luz, alguma coisa. E era muito interessante. Várias religiões chegavam e diziam, não, estamos apoiando você, estamos orando. Nosso pastor tem uma sugestão e dava a sugestão e o outro vinha. E, ao longo daquele mês, houve uma mobilização intensa. Inclusive, um fenômeno interessante. Vários grupos religiosos resolveram fazer cultos na universidade, para modificar a atmosfera ateísta, materialista do local. Então, vários grupos resolveram fazer encontros. Então, surgiu um movimento religioso significativo lá, por conta desse evento. Então, apesar de servir para a gente fazer uma palestra interessante, nós observamos que teve um outro efeito, bastante significativo e de interesse humano, porque era uma universidade de medicina. Então, essa movimentação criou uma atmosfera diferente entre os alunos. Então, havia um encontro de várias religiões, católicos, protestantes, testemunhos de Jeová, vários tipos, que faziam cultos, passaram a ter cultos. Então, de acordo com a sua religião, você assistia. E havia uma capela, toda a faculdade de medicina tem uma capela, por causa do hospital, do morgue. E, nessa capela, várias religiões passaram a utilizar. Era uma capela que ficava totalmente isolada e passou a ser utilizada a partir daquele momento. Mas o tempo foi passando. Terceira semana. E ele passava e ria. E tinha um grupo. E era interessante. Toda vez que ele se aproximava, juntavam outros assim, sabe? E era uma coisa muito pitoresca. Mas entramos na quarta semana. E não tínhamos uma resposta. E começamos a ficar extremamente preocupados. Será que não dá para provar? E, nesse momento, nós adentramos para assistir uma aula de farmacologia. E o tema era analgésicos. Medicamentos para o controle da dor. E o professor ia falar a respeito do assunto e ele escreveu. Não adianta eu ensinar para vocês sobre os analgésicos, os remédios para o controle da dor, sem que vocês entendam exatamente qual o mecanismo da dor, como a dor funciona, como ela se desenvolve. Então, nós vamos agora explicar o que é dor, antes de falar sobre remédios para o controle da dor. Uma vez entendendo a mecânica da dor, vocês serão capazes de identificar qual o medicamento adequado para agir em determinado quadro. Então, ele começou. Dor. A dor é um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular, visando a integridade do organismo pelo reflexo de retirada. Não se preocupe que eu vou traduzir. Peraí, mas o que isso tem a ver com as 50 roubas de Jesus? Vamos chegar lá. Então, ele começou. Sinal fisiológico. Quando ele falou sinal fisiológico, alguns alunos disseram, mas peraí, a dor não é um sinal de doença? Então, só sente dor quem está doente. Então, deveria ser um sinal patológico. Ele disse, não. Só sente dor quem é saudável. Quando você perde a saúde de tal maneira, o seu corpo se torna incapaz de se defender e a ausência da dor é um sintoma característico. Por exemplo, dos estados terminais. Dizem, mas peraí, como assim? A dor é um aviso, um alarme que o corpo tem para identificar toda vez que células morrem. Então, toda vez que um grupo de células morre, dispara-se um alarme. E no cérebro se entende que esta atitude, este comportamento, este alimento, a coisa que você está fazendo é prejudicial para a integridade do seu organismo. Então, por exemplo, se nós encostarmos a mão na chapa quente, a gente vai fazer, dizem, ó meu Deus, talvez eu esteja machucando minha mão. Não, né? O que a gente vai fazer imediatamente? Por quê? Porque você está preocupada em machucar a mão? Porque você está preocupada em ter algum... Não, por que você tirou a mão? Tão rápido a mim. Por causa da dor. Então, se você lesar a perna e tentar apoiar, o que você faz? Se não sentisse dor, o que aconteceria? Você continuaria andando até que a lesão aumentasse. Então, a dor tem como objetivo avisar de que este comportamento que você está tendo é prejudicial. Então, se o nosso colchão for mole demais, dá dor nas costas? Se for duro demais? Se a gente comer demais, dói? Se comer de menos, também dói. Então, quando é que não dói? Quando o seu comportamento está acordo com as suas necessidades biológicas? Quando você cumpre? Então, você trabalha demais, dói? E quem trabalha de menos? Também dói. Então, a dor serve de quê? De parâmetro para um comportamento que permita o nosso desenvolvimento físico e mental sem nenhum tipo de dificuldade. Inclusive, algumas crianças que nascem com ausência total da dor, inclusive teve uma reportagem na televisão a respeito de pessoas que não tinham dor, tinham lesões gravíssimas. A maior parte delas morre antes de atingir a certa idade, porque dor de garganta, dor de ouvido são o quê? Avisos, né? A criança começa a chorar, está com dor e você procura. Se isso não acontece, muitas morrem dessas lesões e você nem soube que isso aconteceu. Então, a síndrome da ausência de estímulos dolorosos não é tão incomum como se imagina. O problema é que as crianças morrem antes que você faça um diagnóstico. As que conseguem sobreviver, dificilmente percebem. Se vocês notarem as pessoas da reportagem, elas tinham lesões gravíssimas. Então, a criança se machucava, tinha uma lesão séria, você pararia, pouparia a perna. Se você não sente dor, você continua. Se nenhum de vocês sentisse dor, ao final da palestra, vocês terem lesões. Porque sem perceber, vocês se movimentam na cadeira. Vocês melhoram a circulação, por quê? Porque a dor avisa que se você mantiver essa posição durante muito mais tempo, o que vai acontecer? Vai cortar a circulação. Então, a dor está presente em todas as nossas atividades. Então, ela não é um aviso de doença. É um aviso de quê? De preservação da saúde. Então, batimentos cardíacos, estímulos dolorosos, pressão arterial, são sinais vitais. Sinais que você está bem. Então, patologia, que é a doença, ela tem outras características. E a dor está ali para quê? Para avisar de que uma doença está se instalando. Então, não é um sinal patológico, é um sinal fisiológico. E o que isso tem a ver com Jesus é 50 roubas. Vamos chegar lá. Então, ele identificou. Dor é um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular, ou seja, que caracteriza a morte de células. Então, se uma célula morrer, não é um estímulo doloroso. Mas se uma determinada quantidade morre, você, esse estímulo, chega ao cérebro e você entende como estímulo doloroso. Caracteriza uma injúria celular visando o quê? A integridade do organismo. Visando a nossa proteção. Então, a dor existe para a nossa proteção. Essa é a definição fisiológica da dor. Então, a dor existe para a nossa preservação, para preservar a nossa saúde. Isso é muito importante, essa definição. Então, a dor não é um castigo de Deus. A dor não é nada demoniador. A dor é um aviso a respeito do nosso comportamento com o objetivo de preservar a nossa saúde. Se você sente dor, você vai ao médico procurar uma causa, não é verdade? E se não sente nenhuma, quando você descobrir, já é tarde demais. Então, ele continua. Vocês já perceberam que a dor das pessoas não é igual? Todos sentem a dor da mesma maneira? Então, o professor falava. Algumas pessoas, ao espetar o dedo com agulha, gritam loucamente. Enquanto outros, com câncer terminal, se comportam com a maior dignidade. O que significa isso? A dor é diferente para as pessoas ou algumas pessoas exageram? A dor é diferente ou as pessoas exageram? A dor é diferente ou as pessoas exageram? Aí, ele disse que não. A percepção da dor é individual. Por quê? Porque existe na medula um local chamado gate control, portão de controle. É uma porta. Chama-se portão porque ele abre ou fecha. Se ele está totalmente aberto, todos os estímulos dolorosos atingem o cérebro. De maneira que você tem plena intensidade da dor. Você vai sentir totalmente. Se esse portão estiver 50% fechado, você vai sentir no mesmo estímulo a metade da dor que é alguém com o portão totalmente aberto. Então, numa determinada queimadura, se você está com o portão totalmente aberto, a intensidade será de 100%. Mas se a mesma, uma outra pessoa com a mesma lesão tiver o portão 50% fechado, ela vai sentir a metade da dor do outro. Então, quando os dois relatarem a dor, um vai relatar uma dor muito mais intensa do que o outro. Se nós encontrarmos uma terceira pessoa que tenha o portão 80% fechado, ela vai sentir apenas 30% da dor. Se não, está doendo, mas não é tanto assim. E a lesão é exatamente igual dos três. Então, esse estudo foi realizado e percebeu-se que a dor é identificada de maneira diferente, pessoa para pessoa. E isso já tinha sido identificado, porém, depois, identificou-se que havia um portão que se abria ou se fechava e que definia a quantidade de dor que você sentia. E o que é que isso tem a ver com as 50 arrobas? Vamos chegar lá. E no momento em que ele começou a falar disso, uma luz se acendeu. É esta a resposta. Vamos ver se vocês acompanham. Bom, mas o que faz com que esse portão se abra ou se feche, dependendo da pessoa? Existe no cérebro uma região chamada sistema analgésico central. Quando você fala analgésico, é controle da dor. E essa região produz duas substâncias que têm uma ação direta sobre esse portão. São as encefalinas e endorfinas. Quando esta região produz, em grande quantidade, encefalinas e endorfinas, o portão vai se fechando. Na mesma proporção de que essas substâncias são liberadas na corrente sanguínea. Então, quanto maior a quantidade de substâncias liberadas, mais fechado fica o portão, menos dor você sente. Quanto menos atividade tem essa região, mais o portão se abre, mais dor você sente. Bom, mas o que é que faz com que o sistema analgésico central de algumas pessoas tenha maior atividade ou menor atividade? Isso está ligado diretamente à sua localização. O sistema analgésico central está localizado numa área interna do cérebro chamada arqueocórtex. Nós podemos dividir o cérebro humano em duas partes. O arqueocórtex e o neocórtex. Arqueo vem de arqueologia. Lembram? Arcaico. É o chamado cérebro primitivo. Então, a parte interna é chamada cérebro primitivo. E a parte mais externa é o neocórtex. Neo, de novo, novidade, moderno. É o cérebro moderno. Essa divisão se encontra mais nítida quando nós estudamos as nossas espécies ancestrais. Lembram do processo evolutivo? Apesar do que eles falaram, o processo evolutivo existe. Então, no nosso desenvolvimento biológico, nós inicialmente tínhamos uma parte do cérebro que foi crescendo. Então, até os animais, ele chegou num nível. E chegou no ápice nos seres humanos. O cérebro dos seres humanos tem partes novas que não existem em outras espécies. E essa parte está localizada no neocórtex. Então, nossas chamadas funções superiores, raciocínio, memória, projeção para o futuro, uma série de atividades que só os seres humanos são capazes, está localizada no neocórtex. E o arqueocórtex? O que ele contém? Tudo o que o homem tem em comum com os animais. Tudo o que tem no homem, que também tem nos animais, está no arqueocórtex. Os animais sentem dor? O homem sente dor? Onde fica a dor? No arqueocórtex. Os animais sentem medo? O homem sente medo? Onde fica o medo? No arqueocórtex. Então, todas as coisas que o homem faz, que o animal também faz, está no arqueocórtex. Agora, tem coisas que o homem faz, que o animal não faz. Peça de teatro. O homem faz? Os animais fazem? Onde fica a construção de peças de teatro? Neocórtex. Caridade, o homem faz? O animal também faz? Onde fica a caridade? Neocórtex. Sinfonias, composição de sinfonias. O homem produz? O animal também faz? Onde ficam as sinfonias? Então, procure tudo o que o homem tem, que o diferencie do animal, e onde é que se encontra? Neocórtex. Bom, e o que é que isso tem a ver com as 50 roubas e Jesus? Vamos chegar lá. Muito bem. Já identificamos, então, o neocórtex e o arqueocórtex. O sistema analgésico central, que é responsável pela produção de encefalinas e endorfinas, que fecha ou abre o portão de controle da dor, está localizado no arqueocórtex. E ele funciona da seguinte maneira. Quanto maior a atividade elétrica cerebral do arqueocórtex, menos substâncias o sistema analgésico central produz. Quanto menor a atividade elétrica cerebral a nível de arqueocórtex, mais você libera o sistema analgésico central, maior a produção de encefalinas e endorfinas, mais fechado o portão, menos dor você sente. Vamos traduzir isso. Quando você concentra a sua atividade elétrica no arqueocórtex, você diminui a atividade do sistema analgésico central e abre o portão. Se você diminui a sua atividade elétrica no arqueocórtex, libera o sistema analgésico e fecha o portão. Como é que isso acontece? O que é que tem no arqueocórtex mesmo? Tudo o que nós temos em comum com os animais. Então, o que significa aumentar a sua atividade elétrica cerebral no arqueocórtex? Toda vez que você se comporta como um animal, você aumenta a sua atividade elétrica cerebral no arqueocórtex, diminui a atividade do sistema analgésico central, abre o portão e sente mais dor. Como é que a gente diminui a atividade elétrica cerebral no arqueocórtex? Quando a gente aumenta a nossa atividade cerebral no neocórtex. Toda vez que você se diferencia do animal, você aumenta a sua atividade elétrica cerebral no neocórtex, diminui no arqueocórtex, libera o sistema analgésico central, fecha o portão e sente menos dor. Ficou claro? Deu para acompanhar? Senão eu falo mais devagar de novo. Alguém não entendeu? Aproveita, eu repito devagarzinho. Então, nós temos dois cérebros. O arqueo, arcaico, antigo, primitivo, e o neo, moderno, desenvolvido. No arqueocórtex tem tudo o que nos faz parecidos com o animal. Nós somos mamíferos? Nós temos uma série de caracteres iguais? Temos. Mas nós temos coisas diferentes? Homo sapiens. Tudo o que nos faz homo sapiens está no neocórtex. Quando nós concentramos nossa atividade no neocórtex, nós sentimos menos dor. Toda vez que nós concentramos nossa atividade no arqueocórtex, nós sentimos... Isto é um fenômeno totalmente fisiológico do campo da neurologia. Não é questão de fé. Não é místico. É um fato. Muito bem. O que é que isso tem a ver com Jesus? É cinquenta roubas. Vamos ver a frase. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Pois comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. Ficou bem explicado? O que significa estar com Jesus? Ele mesmo explicou, lembra? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, né? Bem-aventurados os pacíficos, mansos. Ele definiu bem o que significa estar com Jesus? Solidariedade, caridade, benevolência, perdão das ofensas, tudo isso? Onde ficam todas essas coisas? Neocórtex. É, neocórtex. Logo, em termos fisiológicos, o que significa estar com Jesus? Concentrar sua atividade elétrica cerebral a nível de neocórtex. O que acontece quando você concentra sua atividade elétrica cerebral a nível de neocórtex? Você libera o arqueocórtex, aumenta a atividade do sistema analgésico central, produz maior quantidade de encefalinas e endorfinas, elas circulam, fecham o portão, e a dor é menor. Logo, quando você está com Jesus, você sente menos dor, fisiologicamente, neurologicamente falando. Não é uma questão de fé, não é uma questão mística, não é uma questão espiritual, é uma questão física, é uma questão material, fisiológica. Quando você está com Jesus, você sente menos dor. O que é um fardo? A dor é um peso? É um fardo? Imagina um fardo bem, bem grande. É pesado de carregar? 50 roubas com Jesus ficam mais leves? Então vamos traduzir isso fisicamente. Você está com uma sacola para carregar, subindo uma ladeira. O que acontece quando você está no meio do caminho? O que acontece com o peso? Fica maior? Por causa de quê? Não é só a subida, por causa de quê que parece maior? O peso continua 50 roubas, mas ele parece maior por quê? Cansaço. E com o cansaço vem a? Dor. Não é isso? Imagina que nesse momento você encontra com Jesus. O que acontece com a sua dor? Tem gente que nem... Dependendo da intensidade, o portão pode ser até totalmente fechado. De maneira que ele deixe de ter qualquer... e você sobe. Nos relatos cristãos é muito comum uma dor intensa e de repente uma profunda... Não se realeram isso? Uma profunda paz. Deixou de sentir... A maneira com que muitos cristãos iam para o martírio era impressionante. Impressionava os soldados, né? Como é que eles eram capazes disso? Tem explicação? Era um processo místico? Não. É um processo perfeitamente natural. e que pode ser utilizado por qualquer pessoa que queira. Basta vinde a mim. Basta se comportar de maneira diferente de um animal. Então, quanto mais você se distancia do comportamento animal, mais leves são os fardos pesados para a maior parte da população. 50 arrobas com Jesus ficam mais leves? Segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. E nós tivemos a curiosidade de pegar diversas outras frases para ver se isso era possível e todas podem ser comprovadas. Inclusive, diversos livros modernos têm saído a respeito. Jesus, o maior terapeuta de todos os tempos. Jesus, o maior administrador. Já viram? Nas bancas? Fazendo uma avaliação do significado de Jesus hoje. Então, existe aplicabilidade prática das palavras de Jesus no nosso dia a dia em 2010? não eram figuras de retórica? Não eram palavras bonitas? Não eram só palavras? Se Emmanuel realmente existe, se a caminha da luz foi psicografada por ele, se a mediunidade de Chico Xavier é real, então Jesus não é qualquer pessoa. Ele não iria estar aqui para perder tempo. E o mais interessante é o livro dos Espíritos que diz o seguinte, qual o melhor modelo e guia dado à humanidade para sua melhoria? Uma palavra, duas síntomas, Jesus. Ok, ele é o modelo, mas como é que a gente vai copiar esse modelo se a gente não sabe nada a respeito dele? É muito engraçado, eu vejo algumas pessoas defenderem Jesus. Na sua palestra não disse o nome de Jesus nenhuma vez, porque a gente faz muitos estudos, né? Engraçado, eu achei que estava implícito. E falam assim, repetem o nome de Jesus muitas vezes, e a gente faz uma pergunta, eu já contei a vocês, né? Quantos sermões Jesus fez? Vocês conhecem todos? o modelo e guia da humanidade, o governador da terra, o espírito especial que veio à terra com o objetivo de ensinar a humanidade, vocês não sabem? Ele não escreveu um livro de 300 páginas, sete sermões só. Tudo bem, os sete pode ser muito. O último, quais foram as últimas palavras de Jesus para a humanidade? Olha, porque o pessoal dá muito valor às últimas palavras, não dá? as últimas palavras de Túlio Vargas, as últimas palavras de Jânio Quadro, as últimas palavras de... Quais foram as últimas palavras de Jesus? Não, não foi, não foi, não foi. Vocês sabem por que Jesus ficou famoso? Justamente porque essas aí não foram as últimas palavras. É ou não é? Ah, é? Depois disso que ela falou, o que aconteceu? Que fez ele ficar famoso? Um monte de gente se entrega e não fica famoso. Por que Jesus ficou famoso? Porque essas, principalmente porque essas não foram as últimas palavras. O que aconteceu depois? Por que Jesus é tão importante para o catolicismo, para o protestantismo, para um monte de gente? Esse momento, repete, foi o que ele disse, que você achou que eram os últimos momentos. certo? Nesse momento, o que aconteceu? Nesse momento, ele morreu. Todo mundo, né? Mas com ele, foi assim que aconteceu? O que que aconteceu? Gente, vocês não sabem o que aconteceu? Jesus voltou dos mortos. Aquelas não foram as últimas palavras. Ele voltou, lembram que ele voltou? Apareceu para os discípulos, Maria Madalena, pregou, fez um monte de coisas e todo mundo soube que ele tinha. Por isso, ele ficou famoso. Porque milagre, um monte de gente fez. Mas qual foi o maior milagre que ele fez? Foi ter voltado da morte. Logo, essas foram as últimas palavras? Não, não foram as últimas palavras. Ele voltou. Lembram? Emaús, Maria Madalena, lembram? Lembram que teve alguém que não acreditou? Ah, lembram? Não acreditou. Aí teve um monte de experiências, inclusive ele fez um sermão enorme para os 500 da Galileia. E no final, o que foi que aconteceu? Alguém aqui foi católico alguma vez? Levanta o braço quem já foi? Fizeram o catecismo? Eu tenho impressão que a igreja católica nesse campo ele faz um sermão. Qual foi o final de tudo? O que aconteceu com Jesus? Não. Aí acendeu. Agora, antes de acender, ele disse as últimas palavras para a humanidade. Olha, eu não vou dizer não. Não vou. Eu acho que vocês devem sair, procurar uma igreja, uma bíblia, ler o Novo Testamento, vai lá para o final e descubra o que foi que Jesus disse para a humanidade. As últimas palavras de Jesus, Cristo, governador da Terra, modelo e guia da humanidade, o Espírito mais importante que reencarnou na Terra para dar... Então, como é que ele pode ser modelo e guia se nem as últimas palavras vocês não conhecem? Não. Aí é muita moleza, né? É muito mais interessante, vocês pesquisem, eu não conto para ninguém. se vocês não acharem uma igreja, vocês podem ir no hotel, todo hotel tem aquele Novo Testamento, lembra? Então, Novo Testamento, não, esse foi na cruz. Esse é na cruz. Então, olha só, o último sermão de Jesus foi muito importante, inclusive, foi extremamente importante para nós, espíritas. Não falo. Veja bem, fica fácil demais, não é não? Isso aí não é difícil da gente encontrar. E quem não tiver, vai procurar a internet que tem, Bíblia online, tem, olha. Então, o que é que nós estamos vendo? Vocês sabem, por exemplo, Jesus, ele só falou três anos. Tem um detalhe, ele andava a pé. numa extensão de terra grande. Então, as palavras de Jesus, o ensinamento de Jesus está contido nos sete sermões que ele fez, só sete, viu? Sete. E nas parábolas que ele contou. Lembra as parábolas? Porque ele ensinava através de pequenas histórias com fundo moral, as parábolas. Quantas parábolas Jesus contou? Como ele pode ser modelo e guia da humanidade ou dos espíritas? O pessoal reza muito, fala o nome dele muito e não sabe absolutamente nada a respeito. E o pessoal critica muito que nós somos cientistas, que somos extremamente materialistas e o que o valha. Mas minha mãe se deu o trabalho de ensinar para a gente essas histórias. Agora, se eu perguntar sobre o nascimento místico de Jesus, um monte de gente sabe, né? Do presépio, do boizinho, dos reis de mar... Isso faz alguma diferença? Faz ou não faz? Não. Não. Nenhuma diferença. Inclusive porque essas coisas podem ser mitos. Agora, o que que é real e importante? O que ele disse. isso nós deveríamos saber? Sendo que eu disse uma única frase de Jesus e o significado dela para a humanidade é grande? Faz diferença para nós hoje, agora, em 2010? Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Pois comigo todo fardo é leve, todo julga suave. É importante? nós podemos mudar a maneira com que nos sentimos nesse instante? E junto com essa, diversas outras frases de Jesus têm o mesmo impacto, o mesmo significado. Se nós avaliarmos em profundidade o seu significado. Porque ele não viria à terra para contar, fazer só sete sermões e contar quarenta e nove parábolas se não fosse importante. é muita coisa? Quarenta e nove parábolas e sete sermões. Ah, essa vocês vão pesquisar. Essa vocês vão pesquisar. Na próxima vez que eu vier e perguntar quais as últimas palavras de Jesus. Então o que que a gente nota agora? Que na verdade a nossa religiosidade não é tão profunda assim. Na verdade é bastante superficial. Porque falta compreensão, porque falta conhecimento. E a fé espírita tem uma característica diferente. Fé verdadeira é aquela capaz de enfrentar a razão face a face à humanidade em todos os tempos. Como é a nossa fé? Tem essas características? O que é necessário para que ela tenha fundamentos? Para que tenha profundidade para que permita que a nossa vida seja diferente. Vamos avançar um pouco mais. Você falou da dor física. Tudo bem. Deu para entender, não deu? E dor moral? Existe? Existe dor moral? Dói? Sentimento dói? Dói aonde? Porque se a alma não é física? A dor não é morte celular? Lembra? Dor é morte celular. Então, para doer, tem que morrer células. As almas têm células? Então, não dói. Dói ou não dói? Onde? Dói ou não dói? Dói na consciência? A consciência tem células? Sentimento dói ou não dói? Dói. Onde? Alguém falou, dói tudo. Aí eu vou explicar uma coisa interessante. Você vai ao médico e diz que está sentindo dor. Estou sentindo uma dor. Aí o médico pede, aponte para mim onde dói. Um bom médico vai pedir isso, né? Aponte para mim onde dói. Aí você pega e faz uma coisa assim. Dói aqui. Aí ele vai escrever. Dor difusa abdominal. Mas se você fizer assim, dor aguda localizada no hipocôndrio direito. Que diferença? Se você diz que a dor é difusa, é porque você não pode localizar. Se a dor é aguda, está localizada. E o que é um mal estar? O que é mal estar? É dor de cabeça? É dor na perna? É dor nas costas? É dor onde? Aponta. Mal estar. Uma coisa ruim que você não sabe onde começa e onde? Por quê? Quando você diz uma dor difusa, significa que a dor está espalhada. Tem células morrendo em várias partes diferentes. Por isso, você não pode apontar. então, sentimento dói? Você pode apontar? Por que não? Porque toda vez que você acomete determinados sentimentos, você produz uma série chamada substâncias tensionantes. Cortisona, adrenalina, catecolamina, uma série de substâncias que produzem morte celular em todas as partes do corpo. morrem células ósseas, células cardíacas, células sanguíneas, células pulmonares, hepáticas, da pele, do cérebro, de toda parte. Dependendo da quantidade de células que morrem, você sente uma intensa dor que você não sabe apontar. Por que não pode apontar? Por que as células estão morrendo maciçamente onde? Em toda parte. então você não pode apontar com o dedo. Mas dói? Dói. Dói. E vamos lembrar, o que é dor mesmo? É um sinal fisiológico, certo? De que o que você está fazendo é prejudicial à saúde. Então vamos lá. Traição dói? Dói. Dói ou não dói? Dói. Dói onde? Dói. Dói. Por que traição dói? O que é traição? Amor ferido? Eles sempre falam isso, né? Traição é o amor ferido? Amor dói? Amor dói. Dói? Por que dói? Por que o amor dói? O amor mata as células? Mata? Como? Por que o amor mata as células? É o amor que mata as células? É? Pensem bem. Amor mata as células. A traição a gente sabe que mata. Agora é o amor? É por causa do amor. Vamos lá. O que é traição? Então você está dizendo que ele que me traiu e eu que estou errada? Não sou eu. Se está doendo em você é porque você está se comportando mal. se não se comportasse mal não doía. Então a traição dói aonde? É no amor? O amor vamos lá. Se você ama profundamente alguém se esse alguém te trai o que acontece? Nada. Porque o amor perdoa sempre. Se a pessoa vai embora o que você sente? Nada. Porque você quer que o outro seja feliz. Né? o amor tudo perdoa o amor tudo aceita o amor ama por causa do amor. Ele quer o bem de quem ele ama mesmo que o bem não venha da sua presença física. Não é assim que é o amor? Então o amor dói? Agora o que é que dói? O que é traição? Como é que ela ousou fazer isso comigo? Qual é o nome disso? É amor? Orgulho. Todo mundo vai saber qual é o nome disso? Vaidade. Como ela fez isso? Minha mulher. Egoísmo. Então, egoísmo faz bem? Então toda vez que você é egoísta? Dói. O orgulho faz bem? Toda vez que você é orgulhoso? A vaidade faz bem? Toda vez que você é vaidoso. Agora, amor, caridade, solidariedade, fraternidade, dói? Por que não? Então, procure a dor que você encontra o quê? Um mau comportamento. Porque se você não se comporta mal, não dói. Lembram? Neocórtex e arqueocórtex? Então, a dor é um aviso de que estamos matando células. Mas espera aí, mas o outro fez. Sim. O outro fez. E daí? Nós somos responsáveis pelo que o outro fez? Se ele fez, é um problema de quem? Mas se está doendo em você, é um problema? Seu. O que está exatamente doendo? Deixa eu fazer uma outra pergunta interessante. Esclarece mais isso, né? Vocês falaram de amor. Certo? O amor é igual? Amor de mãe e amor de esposa é igual? Qual é maior? Amor de mãe é maior? Mais puro? É mesmo? Vocês têm certeza? Amor de mãe é mais puro, mais evoluído, mais... É? É? Ok. Então, vamos fazer uma experiência. Lembram o que a gente fez sobre argumento? Vamos fazer uma pequena experiência. Então, você ama a seu filho mais do que ama a seu marido, certo? Ok. Morreram os dois, morreram todos. Estão no mundo espiritual, reencarnam de novo. Dessa vez, o filho vem antes. Você casa com ele, seu marido é seu filho. Quem que você ama mais agora? É o filho. Ah, é? Vocês sabem por que vocês amam mais o filho do que o marido? Querem saber exatamente? É porque o marido é de segunda mão. Antes de ser seu, ele foi da mãe dele. Já o filho é meu. Como ele é meu, eu amo mais. Como é o nome disso? Ah, tem nada a ver com amor, né? Egoísmo. O filho é meu. O marido talvez seja. De maneira que é por isso, você ama vai. Não tem nada a ver com amor. E o amor é diferente. Nós temperamos amor com orgulho, com vaidade, com egoísmo, com posse. Com uma série de coisas extremamente prejudicial. Porque o amor mesmo, ele é transcendental. Sobrevive após a morte e permanece. Para vocês terem uma ideia, no dia em que você amar o seu filho, exatamente igual você ama seu marido, exatamente igual você ama o mendigo da rua, você não precisa reencarnar mais. Deu para entender? O seu objetivo é amar a... igualmente. sem preferências. Ou mesmo que você tenha alguma, ela não se manifesta. Por quê? Porque a justiça, porque uma série de coisas, são o seu norte. Na verdade, você tem três filhos. Você tem alguma preferência. Mas se você manifesta, o nome disso é? Orgulho, vaidade, egoísmo. Mesmo que você tenha, você não pode porque todos têm o quê? Os mesmos direitos ao seu afeto. Então, isso seria uma questão de justiça. E o certo é que essa justiça não fosse só para os seus filhos. Quer dizer, os seus filhos podem fazer. O filho dos outros é uma porcaria, né? Olha o problema. Aqui, no Centro Espírito, deve ter muitas crianças. Então, a gente olha aquelas crianças, que crianças horríveis, mal educadas, um horror. Você tem certeza que seu filho não vai casar com ela? Já pensou o problema? Agora, se você olhasse como potencialmente a família universal, você, em vez de criticar, o que você faria? Todas as crianças são nossas crianças. Não são as minhas crianças. São as nossas crianças. Nossas crianças. E você é responsável por todas. Aí eu lembro uma coisa engraçada. No Centro Espírita que nós frequentamos, né? Tinha uma menininha que era da pá virada. Meu Deus, que menina terrível. Ela não era só levada. Ela era muito desafiante, os adultos, né? E ela me obedecia bastante. Um dia eu me perguntei assim, por que exatamente, né? Então, o dia, ela estava dizendo assim, você se sente aqui, fique bem quietinha até terminar a reunião. E ela disse assim, tudo bem, eu vou ficar. Aí, por quê? Não, porque eu quero casar com o seu filho. Deus seja louvado. Ela já decidiu. É possível que consiga. Porque a menina é determinada. Então, eu tenho que tomar conta. Porque, possivelmente, se ela vai casar com o meu filho, vai ser minha nora. Eu quero que ele seja feliz. Vocês têm certeza que isso não vai acontecer aqui? Então, é possível? Então, não são os meus. São os nossos filhos. Sim. Então, eu passei a vê-la de maneira bem diferente. Vamos ficar mais ativos nesse processo educacional. Então, em vez de pensar, a mãe devia fazer, nós passamos a... E, com isso, todas as crianças, não sei, pode ser ela, mas pode ser outra. Tem várias meninas lá. Então, se você está sentindo dor, o que é que você tem que fazer? Qual a causa da dor? Que comportamento equivocado eu estou vivenciando? Ah, mas eu tenho artrite reumatoide. Eu estou me comportando mal? Nós temos um amigo que é considerado o quinto maior homeopata do mundo. E a tese de pós-doutorado dele foi muito interessante. O perfil psicológico de algumas doenças. E ele escolheu três, especificamente. E, no processo da artrite reumatoide, ele verificou que existe um perfil psicológico constante. Se você não tiver isso no seu perfil, você não sofre de artrite reumatoide. A artrite reumatoide está relacionada ao orgulho. Pessoas que não são orgulhosas, não sofrem de artrite reumatoide. Não é só isso. Ele analisou também processos renais. Quem tem afecções renais. E ele disse que as afecções renais estão intimamente ligadas com o ciúme. Quem não é ciumento, não tem problemas renais. E o câncer está ligado a mágoa ou ódio. Quem não tem mágoa nem ódio guardado, não tem câncer. De maneira que, voltamos, a dor vem de onde? É um castigo que Deus deu? Foi Deus que colocou a doença em você? Quem foi? Então a dor vem para quê? Para alertar sobre o quê? Sobre nosso comportamento. Independente se é uma dor física ou uma dor moral. Então toda vez que nós estamos sentindo dor, sentimos porque nós nos comportamos mal. Sim, mas o outro fez sim. Se vocês usarem esse argumento toda vez, vocês estão justificando os obsessores, né? que ele fez sim, vai pagar. O nome disso é vingança. Vingança e justiça são a mesma coisa? Então o problema da traição é a vingança. Você quer que ele sofra igual. não é isso? Isso é bom? Você quer que ele pague por isso? Engraçado, pode ser que seja você que já esteja pagando, não é não? Porque tudo que acontece tem uma origem, lei de causa e efeito. Então nós temos que mudar o quê? Eu não posso mudar o comportamento do outro. Eu posso mudar qual? O meu. Então eu posso mudar o meu comportamento? Posso. Posso aliviar a dor? Então a traição está doendo. Como é que eu faço então? Lembram? Vinde a mim vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Pois comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. Vai doer menos? Vai. Então toda vez que você se aproxima de Jesus, a dor diminui. A dor moral também? Sim. Se está doendo é porque células estão morrendo. No momento em que o seu portão começa a se fechar, o que acontece? No momento em que você entrega a sua vida, e quando eu digo entrega a vida a Jesus, eu penso, não é uma coisa ociosa, não. É entender o que foi que ele disse e o que ele quer de nós. Então no momento em que você entrega a sua vida a ele, todo o seu sofrimento, quanto mais intensamente você se entrega, menor ele é. E para algumas pessoas, totalmente inexistente. Como é que ele pode rir assim? A vida dele está um horror. E se comporta assim, parece que não tem. Eu me lembro, eu até contei aqui, nós estávamos, eu e meu marido, estávamos passando uma crise financeira muito séria. Estávamos praticamente falidos. E ele estava muito nervoso. Muito nervoso mesmo, não conseguia dormir. E como vai ser? E um desespero grande. E nós estávamos... Aí ele virou para mim zangado e disse, você não tem noção de como nós estamos? Estamos falidos. Sim, meu bem. Você compreende o que isso significa? Não temos dinheiro. E você fica com esta cara? Eu vou fazer uma pergunta. Se eu chorar bastante, você se sente melhor? Se você se sentir melhor, eu juro que eu vou chorar. As coisas vão melhorar se eu chorar? Se eu ficar muito nervosa, as coisas vão mudar? Ele disse, não. Então, por que você quer que eu chore? Não basta você ficar nervoso e ter um infarto? Nós temos três filhos. Se morrerem os dois, como você? Eu gostaria que você não morresse também. Já que já estamos falidos. Não há nada o que fazer. Você está nessa situação porque deixou de trabalhar? Nós trabalhamos pouco? Nós nos esforçamos de menos? Se não, é sua responsabilidade? É a minha? Se não, então confie em Deus, meu filho. Tranquilice. Não vai mudar nada. Esquece. E no final tudo deu certo. Deu certo. Resolveu-se tudo. Na maneira simples. E esse excesso de desgaste, esse sofrimento, é culpa de quem? Aí por que estava nessa situação? Porque faliu uma determinada empresa, ele era dependente dela e nós estávamos no bolo. É nossa culpa? Não. Se não foi algo que nós fizemos, então é uma coisa porque nós devíamos passar. E se a gente aceita sem revoltar-se, não estou falando inércia. Trabalhar, procurar uma saída, é claro, mas sem autodestruir-se. Então, traiu. E aí, o que você pode fazer? Você pode deixar isso crescer dentro de você, a mágoa, e produzir um câncer. Você pode desenvolver o ódio e produzir um câncer. Você pode deixar essa situação te esmagar e destruir sua vida. Aí, a culpa foi do outro? Foi ele que destruiu sua vida? Ou foi você que permitiu que isso acontecesse? Olha o que determinadas falam. Fulano me irrita. Não. Por que você permite que fulano te irrite? Quem é que permite? Você pode mudar isso? Você pode não permitir que fulano te irrite? Pode. É uma escolha. O nome disso é livre-arbítrio. Então, muitas vezes, nós nos apegamos ao sofrimento. Por que exatamente? Se a gente parar... Lembra que nós falamos sobre lógica, sobre raciocínio? A gente fala, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me permitindo essa destruição? Em homenagem a quem? Qual o significado? Sendo que, se a gente prestar atenção nos sermões de Jesus, nas palavras, nas outras coisas que ele disse, a nossa vida pode ser mais produtiva, mais plena. Guardar rancor. Então, a gente fala sobre muitas coisas, né? Então, guardar rancor é terrível. É a base da obsessão. Um obsessor guarda há 300 anos o que você fez. Você até esqueceu, mas ele não. E ele fica ali esperando a chance de usar a informação. É isso que você quer de você, da sua vida? No mundo espiritual, você sai dessa vida e fica preso por esses sentimentos. E aí, no momento de enfrentar a morte, nós estamos nessa prisão. Eu estava contando, né? A gente estava hospedado e lembrando que, como é importante esse exercício. Mas a gente pode esquecer, pode, se você se colocar para fazer isso, se você se decidir, é uma questão de não vitalizar. Então, toda vez que vem, vamos mudar de assunto. Toda vez que o pensamento vem, vou fazer outra coisa. E você pode, sim, substituir isso na mente. E você pode, treinando isso, fazer segundo a natureza, né? Conosco, a gente fez várias coisas. De tanto exercitar, um dia meu marido fez um negócio assim, Não, ele tem que ter um castigo. Não pode ficar sem castigo, né? Aí, eu queria dar um gelo nele. Aí, eu anotei na agenda. Não esqueça que você está zangada com ele. Aí, eu fui anotando. Então, de manhã, eu tenho o hábito de olhar. Ah, não, estou zangada. Depois, eu não posso esquecer. Porque, se eu não anotar na agenda, o que acontece? No dia seguinte, eu esqueci. E ele sabe disso. Mas, eu não esqueci. Fiquei um mês. Até que ele pediu a rei. Aí, não. Mas, eu tive que anotar para me lembrar que eu estava zangada. Não estava mais, mas eu fazia um esforço. Porque, já é um outro processo. Mas, eu esqueço. Não lembro. Então, eu discuti agora. Amanhã, eu esqueci. Enquanto, ele guarda mágoa muito tempo. Eu sei que ele teve uma vida difícil e tudo mais. Lembra? Lembra que Freud diz, a culpa é sempre da mãe, né? Então, a vida dele foi muito, muito terrível. Passou fome. Teve uma série de sofrimentos intensos. E daí? Segundo Freud, a culpa é da mãe, né? Mas, para o espiritismo, cada um tem a mãe que merece. Acabou. Não é Freud. Se você está naquela situação, é por quê? Por que você não tem uma mãe decente? Por quê? Porque é isso que você necessita para o seu desenvolvimento. Então, em vez de culpar a mãe, o que você tem que fazer? Você tem que modificar-se. Porque, muitas vezes, o Chico Xavier diz uma coisa interessante, né? Ele diz que a evolução só se dá através da desidratação. Você evolui ou chorando ou suando. Suando, trabalhando, ou chorando, sofrendo. Então, muitas pessoas não dão valor. Aí você vai vivenciar uma vida que você não tem, para aprender qual valor que tem. Quantas pessoas não dão valor? Tem pais carinhosos e não dão nenhum valor. E várias vidas sem... Até o dia o quê? Como é que você vai aprender? Você vai nascer sem nenhum desses valores. Para você saber que falta faz. Ou para você aprender a valorizar a sua família. Então, às vezes, você fica culpando a família anterior e não vive essa. Ah, eu sou assim porque minha mãe... Peraí. Não é isso. Você permite. Você desenvolve. Você faz o que você quiser. Tive uma mãe repressora, isso pode ser diferente? Pode. É uma questão de escolha pessoal. Chama-se livre-arquidro. Então, nós permitimos. E a dor não é um sinal patológico, nem satânico, nem de castigo, nem do pecado. O que é dor? É um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular, visando a integridade do organismo, pelo reflexo de retirada. Ou seja, para parar de doer, você tem que retirar a... Causa. Seja um comportamento, seja um sentimento, seja aquilo que você está fazendo naquele momento, você tem que mudar para que a dor desapareça. Mas eu não consigo identificar. Então, você vai buscar identificar a origem deste sofrimento. Onde está exatamente? E você vai trabalhar nele. Então, no livro dos Espíritos tem o que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal. Resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade, Bolo, disse conhece-te, atilizo. De maneira que nós temos as respostas. A gente precisa aprofundar esse conhecimento para transformar isso num processo ativo. E não como uma teoria. E sim como um processo interior. Um processo racional. Um processo de fundamentação, de conhecimento e não de crença. A gente precisa transformar Jesus de uma figura mitológica em alguém que nos sirva de modelo. Vinde a mim, vós que estás aflitos, e eu vos alivierei. Pois comigo todo o fardo é leve, todo o jugo é suave. Isso é verdade, segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Muita paz. Aplausos 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 Obrigado.